A Associação Brasileira de Uster em Massachusetts prepara uma celebração especial. Fashion Show volta às passarelas de Nova York com o desfile de supermodelos brasileiras. Camila Coelho, brasileira que vive nos Estados Unidos, entra para a lista mundial das 50 pessoas mais influentes na internet. ONG Brasileira vai liderar marcha contra o tráfico humano em Miami Beach, na Flórida. E levantamento mostra qual é a preferência dos imigrantes brasileiros na corrida à Casa Branca. Quem tinha sido o melhor presidente norte-americano para a nossa comunidade até agora? Numa comparação direta entre o republicano Trump e o atual democrata Biden. Segundo analistas, prevaleceu a resposta típica de quem é imigrante e teme mudanças na legislação. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre a edição de hoje com um recado para a nossa comunidade. É que a celebração do dia 12 de outubro ainda não acabou para os brasileiros em Massachusetts. Depois de Everett, será a vez de Uster reunir as famílias para comemorar o Dia da Criança. A ideia é integrar ainda mais a nossa comunidade lá no Estado e fortalecer os laços com a nossa cultura. Quem nos traz os detalhes de toda essa programação é a repórter Giovanna Lucatelli. No final de semana, a comunidade de Everett reuniu as famílias brasileiras em um domingo dedicado especialmente para os pequenos. Centenas de crianças participaram. Teve comidas típicas, brincadeiras e muita diversão. Tudo de graça. Lindo demais, maravilhoso. Trabalho dinâmico com criança e família, integração. Dia muito especial. As famílias estão super felizes, as crianças brincando muito. Foi um dia muito legal. É uma coisa muito boa. Reúne as pessoas, os amigos, né? E comemorando principalmente o Dia das Crianças. Eu acho que as crianças se divertiram muito. Eu estou muito feliz porque eu brinquei bastante. Ah, eu estou me sentindo muito feliz de ter essa comunidade brasileira aqui nos apoiando hoje. As crianças super felizes. A gente está me sentindo muito grata, né? Por esse tanto de gente que veio. A gente não esperava esse tanto de gente para vir. Mas graças a Deus deu muita gente. Então, muito feliz. E a programação para os pequenos não para por aí. No próximo dia 19, a festa será na cidade de Uster. O evento, organizado pela Associação Brasileira de Uster, vai ser realizado na 20 Franklin Street, das 2 às 5 da tarde. Serão diversas atrações, como concurso de dança, show de caloros e muitas brincadeiras. As crianças também irão ganhar um lanche. A nossa intenção é valorizar a cultura brasileira, levar alegria às crianças, unir as famílias. Contamos com a sua presença. Vá participar conosco, vai ser uma linda festa e você faz parte de tudo isso. Depois de uma pausa de quase 6 anos, o icônico desfile da grife de moda íntima Victoria's Secret está retornando às passarelas norte-americanas. O fashion show está acontecendo neste momento em Nova York. E entre as supermodelos que vão desfilar está a brasileira Adriana Lima, que foi, aliás, a garota propaganda para anunciar a volta da grife às passarelas. O que é que você está? Home. Eu vou para casa. Eu não sei onde você vive. Oh, eu me desculpe. Você pode me descer no show do Victoria's Secret? Eu estou de volta. Foi com esse vídeo da supermodelo Adriana Lima, dizendo que estava voltando para casa, que a grife Victoria's Secret anunciou que o famoso desfile de moda estava regressando às passarelas, depois de um hiato de quase seis anos. O fashion show desta terça-feira traz vários nomes consagrados da elite da marca, como a também supermodelo brasileira Alessandra Ambrosio. O momento mais esperado é o desfile dos anjos da grife com as famosas asas. Há a expectativa de que a modelo brasileira Gisele Bint apareça por lá. Pela primeira vez em 30 anos, o desfile, que é exclusivo para convidados, será composto apenas por mulheres. A volta do fashion show vai contar ainda com performances musicais de peso. Entre os nomes está o da cantora Cher. O evento pode ser acompanhado ao vivo pela internet e pelas redes sociais. E uma brasileira que vive aqui nos Estados Unidos foi incluída na lista de criadores digitais mais relevantes do mundo. O ranking traz o nome de 50 famosos e a Camila Coelho foi a única brasileira escolhida para integrar esse grupo. Oi, meus amores, tudo bem? Camila Coelho veio viver nos Estados Unidos há 20 anos. Ela é conhecida como uma das primeiras influencers do Brasil. É que naquela época, com a mudança de país, a mineira criou um canal de vídeos na internet para se manter conectada com amigos e familiares. Mas o público em geral foi gostando tanto dos conteúdos dela que esse pioneirismo resultou em fama absoluta. Camila conquistou tanto espaço que, segundo a revista norte-americana The Hollywood Reporter, se tornou a maior influenciadora do Brasil e também uma das 50 personalidades mais poderosas do mundo da internet. Camila foi incluída na lista por seu alto número de seguidores, são mais de 10 milhões só no Instagram, e também pelo talento, diversidade de pensamento e crescimento empresarial. Ela, que começou com um pequeno blog de maquiagem e moda, acabou lançando sua própria marca de produtos de beleza, que em 2021 rendeu mais de 10 milhões de dólares. É a minha marca de beleza. Vocês sabem, né, gente? Eu entrei para o YouTube porque eu trabalhei em uma loja de departamentos vendendo maquiagem. Foi ali que eu me apaixonei ainda mais por beleza. Eu vi a força, o empoderamento, o quanto ela consegue transformar pessoas de dentro para fora. Foi ali, naquele momento, que eu decidi me tornar uma maquiadora. E foi dali que eu achei o YouTube, achei as redes sociais e comecei a criar vídeos por um hobby. Camila é hoje uma celebridade. Ela foi, inclusive, a primeira influencer digital a ser convidada para o Met Gala em Nova York. Eu conquistei muitas coisas nesses últimos anos. Eu sou grata por tudo. Grata por cada pequeno acontecimento da minha vida, por tudo que eu aprendi, por tudo que eu passei, pelos meus desafios, as minhas conquistas. Eu sou muito abençoada, eu me sinto muito abençoada. E eu sou grata também que eu acreditei em mim mesma, em vários momentos da minha vida. Eu acreditei na minha luz própria e não deixei que as pessoas me colocassem para baixo. Sim, eu deixei em alguns momentos, mas eu superei essas coisas. E eu tenho orgulho, sim, da minha jornada, da minha vida, mas é graças a Deus, em primeiro lugar. Graças à minha família, que me apoia tanto, ao meu marido, que é o melhor parceiro do mundo, ao meu time e a vocês. Sem vocês não seria possível. E é por isso que eu sempre falo que vocês fazem parte de cada conquista minha. Depois do intervalo, ONG brasileira vai liderar marcha contra o tráfico humano em Miami Beach, na Flórida. E no Colorado, cabeça e mãos de adolescente desaparecida em 2005 são encontrados em freezer. E aí, deixa eu aproveitar aqui um intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita e deixa isso. Ah, que dá aquele like. Por favor. Américas no ar. Oferecimento. Rejobship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. No próximo final de semana, vai acontecer em mais de 80 países a marcha simultânea contra o tráfico humano. Os Estados Unidos também vão participar. Em Miami Beach, na Flórida, a passeata vai ser liderada por uma ONG brasileira que está convidando a nossa comunidade a participar. Os detalhes, quem nos traz é a repórter Cone Rocha. Mais uma vez, a cidade de Miami vai participar dessa importante marcha, Walk for Freedom. Ela acontece simultaneamente em mais de 500 cidades no mundo e este ano comemora 10 anos de existência. O objetivo dessas pessoas vestidas de preto é chamar a atenção do mundo sobre o grave problema do tráfico humano. Todo ano, cerca de 50 milhões de pessoas, incluindo muitas crianças, são traficadas no mundo. 14 mil são trazidas só para os Estados Unidos. O tráfico humano é o comércio ilegal de seres humanos e o uso de seus corpos para exploração sexual, trabalho e servidão doméstica. Uma indústria criminosa que gera mais de 236 bilhões de dólares por ano. A marcha, organizada pela ONG A21, será gratuita e vai acontecer no dia 19 de outubro, às 9 da manhã, no Flamingo Park, em Miami Beach. Todos devem usar roupa preta. Mais informações, acesse o link que está aqui na sua tela. Para o Walk for Freedom. Walk for Freedom é uma caminhada que tem como objetivo criar conscientização contra o crime do tráfico humano. Por mais absurdo que pareça, cerca de 40 milhões de pessoas ainda são escravizadas nos dias de hoje, no século XXI. Sim, crianças, jovens, homens e mulheres são comprados e vendidos ilegalmente como mercadorias. Eu, como professora e mãe, me preocupo com a segurança dos nossos jovens e nossas crianças aqui da nossa cidade. Por isso, eu peço que você também participe dessa iniciativa, que é a caminhada contra o tráfico humano, no dia 19 de outubro, sábado, em Miami Beach. Venha com a sua família fazer parte dessa caminhada, dia 19 de outubro, com a gente. Juntos, vamos fazer a diferença na nossa cidade e no mundo. A polícia do Colorado finalmente conseguiu concluir as investigações sobre o desaparecimento de uma adolescente no ano de 2005. É que os agentes encontraram, neste ano, partes de um corpo dentro de um congelador da casa. E testes acabaram confirmando que os restos mortais são dessa jovem desaparecida. Eu quero dizer, ela era uma criança. Ela era 16 anos. Ela ainda é uma criança. Essa é uma daquelas histórias difíceis de digerir e que deixou os moradores de Grand Junction em choque. A última vez que vimos a garota, foi quando ela estava no caminho para a escola. Este morador conta que na casa moravam um pai e uma filha. E ele diz que anos atrás achou estranho não ver mais a menina na região, sendo que o pai dela continuava na mesma casa. Com o tempo, segundo ele, todos notaram um aumento de um cheiro ruim que vinha da residência. Mas ninguém esperava por isso. Mesmo apenas caminhando pela casa, você sentiu como um meldão. Em nota, o gabinete do xerife do Condado de Mesa, no Colorado, explica que em janeiro deste ano, uma pessoa que comprou a casa acabou encontrando uma cabeça e duas mãos dentro do freezer, que foi deixado para trás pelo antigo morador. O material foi levado para testes e agora saiu o resultado. Se trata de Amanda Overstreet, que desapareceu aos 16 anos, em 2005. A xerife diz que o sumiço da jovem nunca foi reportado às autoridades. Agora o caso está sendo investigado e não foram revelados mais detalhes, nem mesmo sobre o pai da menina, suspeito de matá-la e manter a sua cabeça dentro do freezer por quase 20 anos. Mudando de assunto, após meses de atraso, o novo salário mínimo para os trabalhadores do setor de saúde da Califórnia vai entrar em vigor amanhã, no dia 16 de outubro. Mais de meio milhão de profissionais vão ser beneficiados. Isso inclui não apenas médicos e enfermeiros, mas também cozinheiros, zeladores, jardineiros e outras pessoas que trabalham nos hospitais. Os novos salários mínimos vão variar de 18 a 25 dólares por hora, dependendo da função. Essa medida deveria ter entrado em vigor no dia 1º de junho, mas acabou sendo adiada diversas vezes por falta de orçamento estadual. O aumento dos profissionais ligados direta e indiretamente à saúde acontece na esteira do aumento dos trabalhadores de fast food, que passaram a ganhar 20 dólares por hora em junho. O governo da Califórnia informou que esses dois setores, apesar de distintos, são os que mais têm crescido no estado. Esse aumento salarial abre caminho para a criação de mais empregos. As autoridades da Califórnia também acreditam que a medida deva impulsionar outros estados a aumentarem os salários mínimos. Terminou hoje o prazo para quem tinha pedido extensão para a entrega da declaração de imposto de renda relativa ao ano de 2023. Mas a Receita Federal americana anunciou hoje que alguns contribuintes vão ganhar um tempo extra para poder fornecer os dados. Esse benefício vai ser dado a pessoas que foram atingidas por furacões, como Hillin e Milton, e também para militares que voltaram de zonas de combate. Os prazos extras variam de acordo com o desastre e também na localidade onde a pessoa mora. Para saber se você se qualifica e qual é o seu tempo adicional, é preciso acessar o site irs.gov. O site da Receita Federal disponibiliza formulários que podem ser preenchidos com todas as informações necessárias. Outra opção é consultar seu contador e pedir auxílio para a extensão de prazo. No próximo bloco, o Instituto de Pesquisa Ideia revela que maioria dos brasileiros nos Estados Unidos prefere Kamala Harris a Donald Trump. E mais, polícia prende grupo de jovens que cometeu mais de 80 roubos em Seattle, no estado de Washington. Faltando três semanas para as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos, uma pesquisa inédita foi checar qual a preferência eleitoral dos brasileiros aptos a votar. Democrata ou republicana? A repórter Carolina Camargo mostra pra gente qual foi o resultado desse levantamento do Instituto Ideia. 60% dos entrevistados disseram que vão votar na democrata Kamala Harris, enquanto 35% no republicano Donald Trump. 3% se declararam indecisos e 2% afirmaram que prefeririam outro candidato. Mas, ao serem perguntados quem os brasileiros achavam que iria ganhar esta corrida presidencial deste ano, muitos ficaram em dúvida. 50% apontaram Kamala, enquanto 45% Trump. 5% não souberam opinar. O estudo ouviu 802 brasileiros maiores de 18 anos em seis dias de pesquisa no início deste mês, em dez estados diferentes, incluindo aqui em Nova Iorque. Além dessas perguntas, os brasileiros também tiveram que responder mais uma questão. Quem tinha sido o melhor presidente norte-americano para a nossa comunidade até agora? Numa comparação direta entre o republicano Trump e o atual democrata Biden. Segundo analistas, prevaleceu a resposta típica de quem é imigrante e teme mudanças na legislação. 60% dos brasileiros apontaram Joe Biden como o melhor presidente, enquanto 33% citaram Trump. 7% não souberam avaliar. Analistas dizem que a posição radical de Trump contra o tema da imigração é o que influencia as diversas comunidades estrangeiras no país a optarem pelos democratas, incluindo os brasileiros, mesmo entre aqueles que são legalizados. É uma pesquisa representativa dos brasileiros que estão aptos a votar e vivem nos Estados Unidos. O que a gente teve de resultado dessa vez é uma preferência por Kamala Harris. A gente vê o brasileiro muito preocupado com a questão da imigração, que é um tema central nessa eleição. Mesmo que a imigração hoje seja muito de pessoas com curso superior e com renda, ainda assim como a política de Donald Trump no outro governo foi de expulsões sumárias, existe essa preocupação. Desde 2016, a comunidade brasileira, eu faço até assim com a mão, acertam o resultado da eleição, porque pesquisa não é para acertar resultado de eleição, pesquisa é um retrato. Mas em 2016, a comunidade brasileira disse que achava que o Donald Trump ia ganhar por uma margem pequena de votos e ganhou. Em 2020, a comunidade brasileira apostou no Joe Biden e ganhou. E agora a comunidade brasileira acha que a Kamala vai ganhar de pouco. Então vamos ver se acerta de novo. Um novo estudo apontou que o uso de Narcan, considerado um antídoto para overdose de opioide, aumentou 43%. Principalmente entre as pessoas comuns que não são médicas. Isso pode estar contribuindo para a redução de morte aqui nos Estados Unidos. Os serviços médicos relataram que o Naxolon, conhecido como Narcan, foi usado 744 mil vezes para reverter casos de overdose num período de dois anos, entre junho de 2020 e junho de 2022. Mas mais da metade foi aplicado por pessoas comuns e não por médicos. A pesquisa apontou que as taxas de profissionais usando o Narcan caiu 6%, enquanto a porcentagem de pessoas que aplicaram o spray nasal nas ruas aumentou 43%. Esse remédio foi liberado para uso da população sem receita médica para aumentar a taxa de sobrevida de pessoas vítimas de overdose. O resultado vem se mostrando extremamente positivo. Em São Francisco, por exemplo, o Narcan foi usado em 399 eventos de overdose. Em 89% dos casos, os quadros foram revertidos. Espiral de violência no Oriente Médio. Depois do ataque do grupo Hezbollah, que atingiu uma base militar, matando e ferindo soldados, Israel prometeu intensificar os ataques no Líbano. O governo de Jerusalém ainda planeja um contra-ataque ao Irã e também mantém os bombardeios em Gaza. À medida que a guerra se intensifica, Israel também vira alvo de atentados. Matias Brotero tem as últimas informações da guerra para a gente. Segundo uma investigação preliminar, o homem que atirou e matou um policial em uma rodovia israelense chegou a pé ao local do ataque. Ele foi baleado e morto por um civil que passava pela estrada. Ao menos quatro pessoas ficaram feridas no ataque. A polícia trata o caso como um ato terrorista. Este é o quarto ataque registrado em Israel só no mês de outubro. Os casos vêm sendo cada vez mais frequentes à medida em que a guerra se intensifica. Hoje, o vice-líder do Hezbollah disse que o grupo terrorista tem o direito de atacar Israel, uma vez que os israelenses fizeram isso com o Líbano. Ele afirmou ainda que a única solução é um cessar-fogo. O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, disse ter recebido garantias dos Estados Unidos de que os bombardeios israelenses em Beirute serão reduzidos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou ao presidente da França, Emmanuel Macron, a possibilidade de um cessar-fogo unilateral no Líbano. As ordens de Israel para que a população libanesa deixe suas casas já afetam mais de um quarto da população do país, de acordo com a Agência da ONU para Refugiados do Oriente Médio. Hoje, os Estados Unidos manifestaram preocupação com a situação humanitária na faixa de Gaza. Os norte-americanos também recomendaram que o governo israelense não ataque plantas nucleares e ares de produção de petróleo no Irã em retaliação aos quase 200 mísseis disparados pelo país contra Israel. Por meio de um comunicado, o gabinete do primeiro-ministro israelense afirmou que Israel leva em consideração a opinião dos norte-americanos, mas as decisões finais serão tomadas com base no interesse nacional. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. A seguir, Frente Fria vai derrubar as temperaturas em mais de 20 estados nesta semana. E mais, Centro Nacional de Furacões está de olho em duas novas formações no Atlântico. Américas no Ar. Oferecimento. Rejobship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros dos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. A NASA lançou uma sonda espacial rumo a uma das luas de Júpiter para descobrir se o satélite possui condições favoráveis à vida. A missão não tripulada, que custou 5 bilhões de dólares, vai demorar quase seis anos só para chegar até o satélite de Júpiter e iniciar os estudos. Esse foi o início da jornada da gigante nave espacial Clipper de 5.600 quilos rumo à Lua de Júpiter. O foguete da SpaceX Falcon decolou com sucesso do Centro Espacial Kennedy na Flórida, mas a expectativa é que só chega ao destino final em 2030. Clipper está carregando nove instrumentos e um experimento de gravidade para investigar a superfície e o oceano sob a espessa camada de gelo da Lua de Júpiter, chamada Europa. Estima-se que esse satélite natural, um dos quatro do maior planeta do Sistema Solar, contenha duas vezes mais água líquida do que os oceanos da Terra. Por causa disso, os cientistas acreditam que essa Lua oceânica gelada seja uma das melhores apostas para sustentar vida fora da Terra. Clipper é a primeira missão da NASA a estudar Europa, mas os cientistas já estão empolgados com os resultados e otimistas com o futuro. O que aprenderemos com Clipper e a vitalidade de Europa vai abrir o caminho para o futuro, para futuras missões para a Europa e outros lugares em nosso Sistema Solar, onde podemos procurar mais diretamente por vida, disse Dina de Bratchel, diretora da Divisão de Ciência Planetária da NASA. Vamos checar agora o nosso mapa. Previsão do tempo, pessoal, para amanhã. Lá na região de Boston, máxima de 57, em Nova Iorque, tempo encoberto. Mesma situação aí de temperatura. Em Charlotte, um pouquinho mais quente, máxima de 61, em Atlanta, 63. Na Flórida, bastante sol na área de Jacksonville, com 71 de máxima. Chove em Miami e sol entre nuvens em Tampa. Em New Orleans, bastante calor, assim como em Houston, o sol por lá vai aparecer bastante. San Antônio também, sol brilhando o dia inteiro, máxima de 78, mínima de 55 graus. Ao passo, a gente já tem tempo encoberto, com mínima de 59 graus nessa área. Albuquerque, sol brilhando forte o dia inteiro, com máxima de 70 graus. Phoenix aumenta a temperatura, máxima de 96, não tem nuvens nessa região também. Los Angeles e Las Vegas, a gente tem sol entre nuvens. Já em São Francisco, tem previsão de chuva com um pouquinho de sol ao longo do dia, mínima de 54, máxima de 66. E menos de uma semana depois da passagem do Furacão Milton, o Centro Nacional de Furacões está de olho em duas novas formações. Que podem ganhar força e se tornar uma depressão ou uma tempestade tropical nos próximos dias. Uma delas está no oeste do Caribe e outra no Atlântico, em mar aberto. O sistema do Atlântico, em laranja e na imagem, tem 60% de chance de se desenvolver até o próximo final de semana. As previsões indicam que essa tempestade deve seguir rumo ao Caribe e não atingir a Flórida. O outro sistema está em amarelo, no mar do Caribe. No momento, tem apenas 30% de chances de virar uma depressão tropical. Independente disso, essa tempestade deve levar muita chuva e também ventania para a América Central. Os especialistas lembram que essas análises são apenas projeções e que tudo pode mudar. Por enquanto, eles seguem monitorando essas duas formações. A primeira, que virar uma tempestade tropical, deve ganhar o nome de Nadine. E atenção, porque uma forte frente fria vai mudar a cara do país nesta semana. Pelo menos 45 milhões de pessoas estão sob alerta para uma queda brusca de temperatura. O Serviço Nacional Meteorológico prevê que as temperaturas podem cair até 20, 30 graus, trazendo um ar bastante frio até as áreas onde há uma semana estavam sendo registrados calores intensos. Cidades de ao menos 20 estados estão na rota dessa frente fria, incluindo Minneapolis, Kansas City, Pittsburgh e Filadélfia. E todo esse frio pode acabar sendo empurrado para outras áreas do país, como a Flórida e a Nova Inglaterra. Os meteorologistas dizem que esse friozinho deve durar até sábado. Mas é bom ficar alerta porque neste ano o inverno promete ser bastante rigoroso. E o motivo para isso é a chegada da alaninha aos Estados Unidos. O padrão climático desse fenômeno é marcado por temperaturas oceânicas mais frias do que a média, o que pode trazer mais precipitação do que o normal em algumas partes do país. A alaninha deve começar a afetar o tempo em novembro e provavelmente persistir aqui no país até o início da primavera do ano que vem. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. E você fica agora então com a reapresentação da novela Rico e Lázaro. Boa noite. 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 O que é o que é o que é?